E aí pessoal, beleza? Então galera, tô trazendo aqui um aplicativo da hora aí pra você ganhar dinheiro no PicPay, dinheiro no PayPal e GIFT Card BR aí, certo? Assistindo vídeo, rapaziada. Então antes de começar, ó, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal, certo? Então galera, o aplicativo aqui é o Easy GIFT Card grátis, beleza? Então o aplicativo aí galera, ó, contou com mais de mil downloads e tem uma nota aí de 4,3, certo? Tem gente aqui reclamando, o app responde aí também aos comentários, então vamos abrir ele aqui, certo? Enquanto isso, rapaziada, não esqueça de deixar seu like e isso ajuda muito no crescimento do canal, beleza? Então, então aqui já abriu, certo? Já assistiu o vídeo aqui, rapaziada, ó? Se assistindo o vídeo você ganha aí, ó, 3 pontos, beleza? Você tem aqui bônus diário, é só clicar aqui, certo? Ganhei 15 pontos aí, ó, de bônus diário, beleza? Beleza aqui, ó, convidando um amigo, rapaziada, digitando esse código aqui, ó, em usar código, certo? Inseriu aqui, ó, você vai ganhar 100, certo? E eu também irei ganhar 100 pontos, beleza? Então vou estar deixando o link aí para download na descrição junto com o código, certo? Então é só clicar aqui, galera, ó, nessa bolinha aqui branca com um ícone vermelho, certo? Você clica aqui e aí já aparece o anúncio, beleza? Então, ó, vamos fechar aqui, rapaziada, para o vídeo não ficar grande, certo? Paga aí, ó, no PicPay, certo? Para sacar aí 3 reais no PicPay é 3 mil pontos, certo? Paga até 5 reais no PicPay aí No Paypal também, galera, é 3 mil pontos E para você sacar as gift cards da Play Store, rapaziada Você tem que ter no mínimo aí 10 mil pontos Você pode também recarregar seu telefone aqui, beleza? Aplicativo é novo aí, galera, aplicativo EBR, certo? No momento não tem prova de pagamento aí no YouTube Estou trazendo para vocês aqui, beleza? Para quem quiser ajudar aí, está inserindo o código aí, rapaziada Para que eu possa trazer prova de pagamento Isso irá ajudar aí muito, beleza? Então, ó, não esquece de acessar o último vídeo que eu postei aí, ó Prova de pagamento do aplicativo Ice Clash E é isso aí, rapaziada Aplicativo bem da hora, certo? Aplicativo brasileiro, certo? E com certeza deve pagar aí, beleza? Então, ó, se você gostou, não esqueça de deixar seu like Inscrever-se aqui no canal Ativar o sininho das notificações, certo? Obrigado pelo acesso É nóis, tamo junto e até a próxima